Cara, pra mim é gratidão, tá aqui, tá essa energia em São João, que já é clima de energia, galera no calor, e o Natazinho é isso, é muita energia, a gente leva o show através das nossas músicas, o sucesso, tem muita energia com a galera, a troca de identidade é muito legal, é por isso que eu brinco, recebo calcinha, cheiro calcinha, quem no show do Natazinho vai a gente vai sofrer, vai a gente vai ver o cabaré, e assim é sempre um bom apanhado verde, próximo ano espero estar aqui de novo nesse São João, vai ser lindo de base. O Natazinho, como é que tem sido essa maratona de show, já que a gente vai pra Santa Júlia, pra Paris, repetir, como é que tem sido essa reta final do período judíaco? Ah cara, é só gratidão, tem feito o São João bem saudável, me cuidando, então às vezes você não consegue dormir direito, não consegue nem comer direito, dois, três shows no dia, às vezes você acorda sem voz, é muito cansativo, mas quando você bota o pé no palco ali e você tem um carinho da galera, parece que seu corpo é o combustível, então o nosso santo é o nosso combustível, a gente tira força, às vezes é onde não tem, e pra mim é um cara, cada dia mais especial, tá passando em cada estado, em cada cidade, conhecendo cada cultura, cada culinária, acho que o São João é isso também, a gente levar a nossa alegria, mas também receber a alegria que o povo tem pra dar pra gente, então é isso, a troca de artista pra fã, essa energia é o que nos conecta, isso que é São João, o São João é a energia. Eu vi que você ganhou ali uma carraspana, bebida tradicional aqui de água verde, vai beber lá no palco também? Tem que beber, né cara? Eu passava por cada cidade, a galera fala assim, Natanzinho, você tem que parar de beber, onde eu chego a galera me dá cachaça de presente, cara, como é que eu paro de beber? Né? Ah, Natanzinho, diminui a bebida, tá bom, vou diminuir, eu chego aqui e ganhei 10 cachaças de presente, é o jeito eu beber. Natanzinho, o Love Gostosinho, já me assustou, você trouxe um especial pra gente? Trouxe o Natanzinho de especial, é um Natanzinho diferente, que canta Love Gostosinho, que canta o cabaré, que canta a galera que sofre, a galera que levou um chifre, você já levou um chifre? Já sim, já sim, então manda um alô especial pra mim e Luciana do X-Club. Como é? Luciana do X-Club. Luciana do X-Club, já levou um chifre, é normal, todo mundo já levou, e quem não levou, ainda vai levar. Natanzinho, você encerrando aqui o São João de Arco Verde, você... Hoje é o último dia? Hoje é o último dia, mais um dia lotado, né, lotação máxima, você tem essa relação muito grande com o sertão, você tem um marco de chuva, mais pesquisado no Brasil, que é o palco, essa noite tão maravilhosa aqui em Arco Verde. Ah, muita alegria, que a galera cante muito todos os nossos sucessos, e a gente brinca muito, se divirta, porque São João é isso, é alegria, né, e é sempre bom estar aqui no meu Pernambuco, estar em Arco Verde, espero o próximo ano, já disse, estar aqui novamente, e a galera tá, ó, primeira banda da noite, a galera já chegou cedinho, então, só gratidão, hoje temos dois shows, e é isso, nessa correria com alegria, isso é São João, só alegria, obrigado. Não é tãozinho, tô em Arco Verde, e eu sou exemplo pra mim, sem esperar por quê, sem esperar por quê. E quando tem você, eu pensei que cantaram, no quarto de bala, assim tu foi fazer, quem tá feliz, então não vem, só quem tá feliz, só que a morte ganhou, acho que a nossa comunicação faria, eu falava, toma isso, isso dá, era gostoso, mas você se emocionou, era gostoso, mas você se apaixonou, acho que a nossa comunicação faria, eu falava, toma isso, isso dá, era gostoso, mas você se emocionou, era gostoso, mas você se apaixonou, tá, ó, ó, avenues, eu sei que o melhor não parecido, mas eu sei que o melhor não é alrededor da noite, aí, ó, basicamente, ó. O seu João tá aí, meu filho, ó, é. Então não tem o seu que se me encantar No conto de palhaço que tu foi fazer Quem tá bebendo um dia, então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e não estudava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e não estudava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Não tá chamando, não tá chamando É maravilhoso, eu sigo falando Eu tô falando de amor e amor Um nome gostosinho até de manhã Chegava agora, tá cedinho demais Não tomando cachaça pra aquecer aí, meu filho Pra que tu vós de gente, meu filho Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Vendendo a palavra, eu sofri no rolê Tô branca de todas as horas, toda a foto, a gente faz de novo, tô lá e de amor É gostosinho, safarinho, amém Tô aqui, tô dando, amém Tô lá, gostosinho, safarinho, amém